A Câmara Municipal de Chaves assinou um contrato de promessa de regularização da dívida com as águas do Norte. Uma dívida nos 6,5 milhões de euros relativa a faturas de consumo de água e de tratamento de esgotos que não foram pagas entre 2010 e 2016 com juros de mora elevados e taxas de juros entre os 8% e os 10% ao ano e que não estava registada nas contas da autarquia. No final de 2017, o executivo liderado por Novaes decidiu registar a dívida através de um decreto de execução orçamental que saiu em abril deste ano, que permitiu uma redução de 30% nos juros de mora, o que representa 350 mil euros. Ou seja, o município passou de uma dívida de 6,5 milhões para uma dívida abaixo dos 4,5 milhões de euros, valor que foi agora alvo de renegociação entre ambas as partes e que será pago há 25 anos. Estamos a falar aqui de uma negociação final que resulta naturalmente do reconhecimento de parte das águas de créditos que nós tínhamos, de taxas de ocupação do subsolo, de valores relativamente a influentes que foram tratados e que não eram devidos, desigualmente a volumes de água, de chuvas. Enfim, é um bom acordo, é um acordo que assuma um compromisso firme entre as águas do Norte e as águas de Portugal e o município de Chaves, no sentido de estabilizarmos a relação contratual e podermos para o futuro podermos incitar outro tipo de conversas para melhorarmos aquilo que é o abastecimento de água às populações e melhorarmos alguns processos de ineficiência que temos nas redes, é isso que nós podemos procurar alcançar o futuro. De qualquer das formas, o que hoje foi aqui foi um contrato de promessa que estabilizou esta relação contratual, que definiu efetivamente a nossa situação financeira e a nossa situação de dívida perante as águas e que vai permitir logo que seja publicado um diploma, que se aguarda a publicação, vai permitir o quê? Uma coisa absolutamente essencial, vai permitir que o acordo possa fazer com que as águas do Norte possam ceder o crédito que têm sobre o município e cedê-lo ao BEI, que é o Banco Europeu de Investimentos, para que a taxa de juros possa ser na casa de 1%. E portanto, por esta via, significa que nós conseguiremos estabilizar a dívida com as águas do Norte, fazendo com que nós possamos pagar a dívida há 25 anos, os tais 4 ou 5 pontos de milhões de euros, o que passamos a pagar há 25 anos e o que possamos pagar é uma taxa de juros que anda no 1%. É isso que nós pretendemos para que seja gerível e seja pagável. Regularizada a relação contratual, as águas do Norte podem agora dar continuidade aos investimentos já previstos, com o objetivo de levar água de qualidade e tratar dos afluentes da população e alargar a área de cobertura. Não é um investimento só nosso. Portanto, nós, no contrato das águas do Norte com os municípios, é um contrato em alta. Sabe o que é a caseira alta? Nós recuperamos água, sobretudo por subvincial, tratamos essa água e entregamos em diversos pontos aos municípios para depois o distribuir nas suas redes às populações. Nos afluentes é a mesma coisa. Nós recolhemos das redes locais, municipais, e depois levamos por nossas condutas às estações de tratamento de afluente. Portanto, o nosso investimento tem que estar sempre associado ao investimento dos municípios. Mas não fazemos nunca nada sem estar acordado com os municípios. Temos planeamento aprovado, às vezes há pequenos vias porque os municípios naquele ano não podem fazer a sua parte, mas temos conseguido, com vários municípios, temos conseguido fazer esses acordos e eu acho que vamos ter melhores condições de ambas as partes, porque os municípios também poderão fazer as candidaturas para novos investimentos, sobretudo também na melhoria das redes, na eficiência das suas redes e na redução das perdas de água que têm e, da mesma maneira, na recolha dos afluentes locais, de maneira que chegue a água às nossas estações de tratamento, que estão construídas, estão qualificadas, digamos, as grandes autoestradas de água ou as grandes centrais de tratamento estão construídas e, portanto, têm capacidade para recolher mais afluente ou têm capacidade para distribuir mais água para o aumento do serviço às populações que ainda não estão servidas. Ainda dentro da dívida às águas do Norte está um valor de 1,9 milhões de euros, que não está contemplado neste acordo, ou agora firmado, e está em contencioso, relativo ao contrato de concessão e de fornecimento que obriga os municípios a cumprirem um valor mínimo num determinado período de consumo de água e tratamento de afluentes. Câmara Municipal de Chaves e Águas do Norte esperam agora pelo decreto-lei, que será publicado em Diário da República, onde serão definidos os termos e as condições do acordo, agora assinado, para que a água chegue com qualidade a todo o Conselho, sem exceção, e os afluentes sejam tratados devidamente.